Fala galera do Youtube, sou Arnaldo, quem tá falando agora de alguém me trazendo mais um vídeo aqui pro canal galera E no vídeo de hoje, vocês podem ver aqui ó, a gente já tá chegando no labirinto É o seguinte, a gente vai fazer um pega-pega, alguma coisa assim Tá eu, Piu Piu e o Arson, e a gente vai, é o seguinte Um vai procurar e os outros dois vai fugir Só vai valer dentro do labirinto Então quem vai procurar, vai valer usar arma branca e tudo mais Que é a faca, o bastão, não sei o que, isso E os outros dois, não vai valer usar nada Apenas não tem que fugir, quem morrer, procura Piu Piu, cadê o C velho? Opa, aí mete a fuga Vou ver se é bar, meu Se quiser já já pode Agora Para Piu Piu, para Zé, tu vai bater na barragem Eu tenho que virar uma bruta Tem Piu 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 Piu, do Céu Piu 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 Piu, me ajuda ainda não subiu bem né a me a he a a a a a a a a Não dá pra fazer isso. Cô, mano. Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso. Não! Que chusão! Não, mano. Eu vou pegar essa vida. Meu filho, eu já fiz o velho que você quer ver. Eu vou pegar a fé. OK, bateu, bateu! Uuah! Eu não vou mais para mim! Eu não vou mais para mim! Uar! Uar! Eu não vou mais para mim! Uar! Ei, pán, não vem! Uau, assa! Uau, assa! Como que eu? Uau... Cacada! Não vai pular o bagulhinho na mão, hein, velho? Não vai pular o bagulhinho na mão, hein, velho? É o que eu sei, né, velho? Ele não vai pular o bagulhinho na mão, né, velho? É o que eu estou fazendo, né? É o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo isso, né? Ae! Ae! Luz! Ae! 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 Oh... Oh wow.. Oh.. Fala, tentei aqui. Que dia, eu não vou te ajudar. Não, cocheu. Eu vou te ajudar. Fui, fui. Deixa eu sair. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Oh 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 O que é isso? Okay. O que é isso? Que ela ia ser daína. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos! Pestação! Oh! E oi, vai! E oi, vai! E oi! Vou! A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, 4! Por causa disso! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3 1, 2, 3, 4! Alô, alô, alô Alô, alô Fou, fã, fã, fã Fã, fã Dá me aqui o peço, dá me aqui o peço que chegaste a oí Fã 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 Vamos lá! Então... Vou andar pra cor Eu vou passar pra cor Vou passar pra cor Vou passar pra cor Vou passar Vamos ver Um, dois, quase tomando pra cá Um, dois, quase tomando pra cá Lou exercises lade Acabem mon Lou... Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O velho, esse cara é de uma trouxa Acabem Man com EG dapena Tchau, tchau. é fica um é é a gente vai vai na vai na saindo que é é la boca olha o que houve o que houve o que houve ele por ver que ele e aí que o filho não é essa cidade não é essa cidade constrói não é o gear do que houve o seu eu sei oh e se tiver oi Pô, bebê! Galera, então vocês vão falar que eu não vai fazer isso, porque eu não gringo, mano. Ah, pessoal, eu vou falar que eu vou tocar em frente, mano. Vou cruxar! Não, 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 não! Eu tenho que ir pra lá, eu tenho que ir pra lá. Não! Abrou! Não, não! Pô, é desgravado. Ai, eu tomei essa bola. Não, eu vou falar. Eu vou falar. Vai fazer pra trás! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. E aí Pessoa Ele 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 . . . A denken alde o lado. . . . . . Bem sorte, bukan o mesmo. Adiamo para sempre. ade, regressionei se de novo已經 vejo falando aqui bons desafios da minha bosta. Vou esperar para sempre, para sempre me錄aste, realize que vou defender o tempo, lavoro no meu bravo, Eu vou fazer isso. Tchau, tchau. Tchau.